É gigantesco perder a mãe. Eu não sou a mesma mulher, eu nunca vou ser a mesma mulher. Eu estive com a minha mãe em todos os últimos momentos dela, fui a última pessoa que ela viu consciente, a última pessoa que ouviu a voz dela e esse lance da voz é tão louco. Quando a gente recebeu a notícia, a primeira coisa que eu pensei não foi não vou mais ver a minha mãe, mas foi um não vou ouvir nada inédito vindo da voz da minha mãe. Fiquei com isso na cabeça depois pensando realmente como a voz dela, sem dúvida, foi meu primeiro contato com o mundo, foi o primeiro caramba, existe alguma outra coisa além de mim, desde quando lá estava na barriga dela. Eu não sei agora como é estar na vida sem esse fio condutor que é a voz dela. Cada coisa que eu faço eu vou descobrindo assim, momento a momento, sabe? Eu preciso... Eu sei o que me cabe no meu momento, eu não sei como é que eu tô daqui a duas horas, como é que eu vou estar à noite, não consigo me programar pra nada nesse momento. eu tenho motivos muito sérios pra acreditar em vida após a morte. Eu vou te falar uma coisa, eu já tomava ayahuasca há muitos anos, eu já trabalhava com tarô, eu já tinha uma ligação muito forte com a espiritualidade e esse, por 28 anos, não era um tema pra mim. Passou a ser quando eu entendi que uma memória que eu tinha desde criança era uma memória que vinha de outra vida. Ninguém me falou isso, nenhum guru, ninguém me conduziu nessa experiência, foi uma coisa de um hum, entendi. E fez sentido com quem eu sou hoje. Eu sou essa pessoa, né? Eu sei de algumas coisas, simplesmente porque sei. Sempre fui assim. Tô contando isso porque algumas pessoas me perguntaram se eu previ a morte da minha mãe. de jeito nenhum. Imagina que eu ia ter estrutura pra prever um negócio desses. Uma amiga, quando eu tava na emergência, no domingo passado, né, onde ela faria a passagem, uma amiga perguntou, você jogou tarô? De jeito nenhum. Tava morrendo de medo. Mas, tinha um trânsito astrológico passando pelo meu mapa, que eu já tava sabendo que tava muito perigoso, assim. Então, não pelo tarô, né, não pelo recurso de um oráculo, mas por essa ciência natural da astrologia, eu tava com muito medo. Eu sou uma astrologa não praticante, então não quero alarmar ninguém. Acho que não cabe aqui falar exatamente qual era o trânsito. Até porque também não tem um trânsito certinho que fala, ó, quando, né, quando esse planeta passar aqui, sua mãe vai morrer. Não tem. Mas era, né, um planeta que falava de transformação, entrando ali muito certinho, no grau certinho da minha casa que fala de família, né, de estruturas muito profundas. No mapa do meu irmão também, ele falava sobre, né, mudanças assim radicais quanto à personalidade, quanto à percepção de si. Então, eu tava com muito medo desse trânsito, que ia ficar assim certinho por uns 20 dias, né, tá certinho agora. Então, pegou ele. Mas é muito doido, porque assim, tá, ah, tá bom, tava sabendo que esse trânsito tava no céu e tava com medo dele desde o ano passado, mas na hora é como se tivesse, assim, um véu. Mas na real, assim, nem precisava de um símbolo extraordinário, assim, né, tinha um elemento de cena que foi quando a minha mãe passou pra uma sala de emergência, a situação se agravou e eu não pude entrar com ela nessa sala de emergência. Até entrei um pouco, mas eu não podia ficar lá. E eles me deram o sapato dela. E assim, já estive em emergência com minha mãe um milhão de vezes, internação, e sempre o sapato dela tava na beira da cama, porque ela ia precisar pra levantar. E aí o pessoal me deu aquele sapato, eu achei estranho, mas assim, não consegui atinar. Fiquei andando com o sapato pra lá e pra cá, meio desnorteada, sabe? É muito louco como a gente não conversa sobre a morte. E mesmo quando tem, né, o risco dela tá ali do lado, a gente não olha na cara dela. Eu queria muito ter sacado a real do que tava acontecendo nesse momento, sabe? Ter olhado pra situação de frente. Não sei o que eu teria dito, o que eu teria feito, mas eu queria saber que eu tava ali me despedindo, sabe? Eu tive um luto há dois anos atrás de uma amiga que, cara, não deu conta de aceitar que ela tava partindo. E se ela tivesse aceitado, ela ia ter mudado a vida de alguns familiares próximos, sabe? De um jeito que ela gostaria muito. E não rolou, sabe? E a gente ficou com essa impressão de tipo, caramba, precisa se conversar sobre a morte. E agora, de novo, eu não dei conta. Então, talvez agora, por isso, eu esteja com tanta vontade de falar sobre o meu luto. Porque eu sei que, assim, é isso, é sem tamanho essa perda. Minha vida acabou. Mas eu sei que não é só uma perda. Eu sei que tem outras coisas que acontecem, tem outras coisas que preenchem a nossa vida quando a gente tá passando por uma situação assim. E é isso. Esse é meu desejo agora. Como eu te disse no primeiro story, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou lutar daqui a duas horas, daqui a dois dias, daqui a um mês. Mas, por hora, a minha vontade é falar sobre o luto.